Meu grande eu sou Ele é grande Ele é tudo pra nós Primeira música que eu gravei Tu és o meu grande eu sou Tu és o meu bar A rocha que me sustentou E a cor do teu olhar Mexeu comigo E um grande amigo em ti achei Tu és o meu grande eu sou Tu és Jeová A rocha que me sustentou E a cor do teu olhar Mexeu comigo E um grande amigo em ti achei Eu digo pra ele Sou eternamente sua, Senhor É eternamente sua Diga isso, eu tomei pra ele Aleluia Amado Ninguém me pegaria por aí Sabendo todo o mal em que eu me meti Me dando outra chance Pra viver Então Por isso é que eu não largo Meu Jesus Que me achou perdida Sem minha luz Me fez mais rica Me fez mais rica Me fez mais rica que qualquer amor Você que vai morar Você que vai morar na Nova Jerusalém Levanta a mão Diga assim, Jesus, eu vou pra ele De minha Pátria, Senhor De minha Pátria, Senhor De minha Pátria, Senhor Jerusalém Pátria feliz Jerusalém É o meu país Jerusalém Pátria feliz Jerusalém É o meu país Te ordeno, vá Pode ordenar Pra te acalmar Pra te acalmar Eu sou Jesus Aleluia Que coisa linda O filho de Jeová Ele anda pra lá e pra cá E caminha no meio do mar É mais forte que a onda É mais forte É aquele que vai te ajudar Aonde está o Senhor Criador Gravidade não vai se demorar Ele pisa Onde não tem chão E caminha no ar Ele anda pra lá e pra cá E caminha no meio do mar É mais forte que a onda É mais forte É aquele que vai te ajudar Aonde está o Senhor Criador Gravidade não vai se demorar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar Meu coração está cheio de felicidade De felicidade De felicidade Por toda a cidade Por toda a cidade Eu vou Aleluia Obrigada filha Tchau, tchau Aleluia